No sul do Brasil, litoral de Santa Catarina, está uma cidade conhecida por possuir os prédios mais altos do Brasil, carros luxuosos, lindos mirantes, belíssimas praias, inúmeros atrativos e ótima gastronomia. Pra nós, a melhor pizzaria de Balneário. Essa é Balneário Camboriú. Sejam muito bem-vindos à capital catarinense do turismo. Nesse vídeo nós vamos apresentar tudo o que você pode fazer nesse destino que se tornou conhecido como a Dubai brasileira. Então é hora de viver essa viagem. Vem com a gente. Balneário Camboriú tem uma área de apenas 50 quilômetros quadrados. Possui cerca de 150 mil habitantes, mas na alta temporada a cidade recebe milhões de turistas. É a cidade mais vertical do Brasil, possuindo sete dos maiores edifícios do país. Pra você que vai vir pra Balneário de avião, existe dois aeroportos mais próximos. Um é o da cidade de Navegantes, que fica a 33 quilômetros daqui. E o outro é o de Florianópolis, que fica aproximadamente 100 quilômetros. Chegando no aeroporto, você pode contratar um transfer, alugar um carro ou até mesmo vir de ônibus. E algo bem gostoso de fazer aqui em Balneário é caminhar pela orla, que é bem acessível, convidativa e tem uma vibe muito legal. Nós estamos aqui na Barra Sul, onde fica o Parque Unipraias e do ladinho sai o passeio barco pirata. Toda essa orla que fica entre a Avenida Atlântica e o mar, ela se estende até a Barra Norte, onde fica lá a Roda Gigante. E possui aproximadamente 7 quilômetros de extensão. E o legal é que em toda essa faixa de areia, possui várias quadras de beat tênis, de vôlei. O pessoal joga bote até tarde da noite. E se você não quiser percorrer toda essa orla a pé, você pode alugar bicicleta, patinete. E o detalhe, algo bem interessante, é que essa aqui é a praia central, a principal praia de Balneário Camboriú. Mas Balneário Camboriú tem no total 10 praias, mas a gente só associa Balneário a essa praia. No decorrer do vídeo, a gente vai apresentar outras praias pra vocês. E é aqui em Balneário Camboriú que atualmente fica o maior prédio residencial da América Latina. Nossa, é muito alto. O One Tower fica na Avenida Atlântica, tem 290 metros de altura e possui 84 andares. E o primeiro atrativo que nós vamos apresentar aqui pra vocês é o Oceanic Aquário. E é pra lá que nós estamos indo agora. Vamos! E se você está se perguntando qual o melhor período para conhecer Balneário, fique tranquilo, pois esse é um destino para visitar o ano todo, pois tem inúmeras opções de lazer e sempre com novidades. O horário de visitação aqui no Oceanic Aquário acontece de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, e nos finais de semana e feriados das 9 às 19 horas. E a bilheteria ela encerra uma hora antes. Uma dica super legal pra vocês é adquirir o passaporte da diversão. Com esse passaporte você consegue visitar os quatro atrativos que fazem parte do grupo e assim você também ganha um desconto bem legal. O Oceanic Aquário possui cerca de 140 espécies de animais do mundo todo, ambientados em 30 habitats desenvolvidos especialmente para suprir as necessidades dos animais. E a visita aqui no aquário começa pelo Circuito de Água Doce. Você vai visitar três andares e a gente vai conhecendo aqui conforme a gente vai passeando pelo aquário, conhecendo as espécies pelo caminho das águas, que começam no degelo das montanhas, lagos, rios, até chegar o mar. E aqui onde nós estamos agora nós vamos conhecer o Jean Miguel e o Carlos Daniel. Jean Miguel e Carlos Daniel são duas simpáticas lontras que amam nadar e se exibir aos visitantes. Esses astros encantam todos os turistas. O Oceanic Aquário tem como objetivo proteger e garantir a preservação das espécies. Muitos dos animais que estão aqui foram resgatados e não têm mais condições de voltar ao seu habitat natural. Todos os animais recebem extremo cuidado no dia a dia, possibilitando até mesmo a reprodução de espécies. Como, por exemplo, o axolote, uma espécie de salamandra que está criticamente ameaçada de extinção em seu habitat natural. E aqui no Oceanic, eles conseguiram se reproduzir. Bom, bom, tu viu um novo atrativo que vai inaugurar? Sim, estou vendo a Aventura Jurássica. Vai ficar pertinho do Balneário Shopping e faz parte do Grupo Oceanic que vai inaugurar esse ano em 2023. Dependendo da época que a pessoa estiver assistindo o vídeo, ele já até inaugurou. Vai ser um atrativo imperdível também. Algo muito legal aqui do Oceanic é que eles buscam acessibilidade para todo tipo de público. Na parte estrutural, por exemplo, eles possuem elevadores para que qualquer tipo de pessoa possa acessar todos os andares. Além disso, eles disponibilizam também cadeira de rodas para quem tem algum tipo de problema físico. E eles têm um estacionamento enorme, super prático, que facilita muito para quem vem de carro. E na parte comunicativa, eles possuem diversas plaquinhas informativas em diferentes idiomas. E aqui no Oceanic Aquário tem duas lojinhas de souvenir e você pode levar a sua lontrinha ou seu axalote de lembrança para casa. Fazendo parte desse projeto de sustentabilidade Salve os Oceanos, nós estamos agora numa parte aqui do aquário que tem várias obras de arte que foram feitas por uma ecoartista, onde ela usa materiais reciclados para então fazer esses quadros lindos que estão expostos aqui. Tem um livro que você assina, deixa ali sua dedicatória, é apoiando essa causa aqui do projeto de sustentabilidade. Nós estamos na parte do mar agora e nós já viemos conhecer a famosa Úrsula, que é esse polvo lindo. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Lembrando que ao comprar o Passaporte da Diversão, você tem até 30 dias para visitar as quatro atrações. Então se você não quiser fazer tudo no mesmo dia, durante esses 30 dias que são válidos, você pode visitar as quatro atrações. Três delas ficam bem pertinho, aqui onde fica o Aquário Oceane, que fica também o Cinema 3D na mesma rua, que é onde nós estamos agora. E na esquina fica a Aventura Pirata. A um quilômetro e meio daqui fica o Clássico Car Show. E você pode pegar o transfer que eles disponibilizam aqui na frente do Oceane Caquário. Ha 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 ha! Tudo! Ha 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 ha! Essa atração é uma mistura de cinema, museu e teatro, que proporciona uma caça ao tesouro com história em tela em único, muita interação acompanhado de tecnologia internacional e efeitos especiais. Aqui dentro do Clássico Car Show, você vai encontrar vários carros antigos à exposição, que faz parte de um grupo de colecionadores anônimos. E o impressionante é esse modelo, esse Rolls Royce aqui ó, ele é o único no Brasil, mais raro aqui da coleção. E é o estilo de carro né, o modelo preferido da realeza. Então vale a pena vir visitar aqui o Clássico Car Show, para que você possa também ficar por dentro da história né, de cada carro que tem aqui. Cada carro tem a sua curiosidade, uma plaquinha explicando. E esse daqui chamou muito a atenção, porque tem uma foto de como ele era, como ele está hoje. Quatro anos restaurando esse carro. Música E praticamente na frente do Clássico Car Show fica a Passarela da Barra, uma passarela muito bonita. Um passeio gratuito, aqui tem elevadores, que você pode fazer esse trajeto a pé ou de bicicleta, que é muito comum o pessoal fazer assim. E a Passarela da Barra, ela liga a Barra Sul com o bairro da Barra. A Passarela da Barra foi inaugurada em 2016, tem 190 metros de comprimento e 57 metros de altura. A passarela recebeu o nome de Manuel Firmino Rocha, em homenagem ao primeiro balseiro do Rio Camboriú, que atravessava pessoas com uma balsa remo desde 1950 a 1980, bem onde agora está a Passarela. E uma curiosidade sobre o nome do Rio Camboriú, que nomeia a cidade, é que ele é de origem tupi e significa Rio dos Roubalos. Balneário Camboriú é uma cidade nova, ela foi emancipada em 1964, então muitos acham que é uma cidade que não tem história, mas quem pensa assim engana-se na verdade, porque a história desse lugar, desse território, é muito mais antiga. E um dos primeiros marcos legais dessa história é a construção da Capela de Santo Amaro. Ela é patrimônio histórico de Santa Catarina e fica localizada aqui no bairro da Barra, que é berço da cidade de Balneário Camboriú. Então essa foi a primeira igreja da cidade, a sua construção começou em 1758 e acredita-se que a construção dela foi finalizada entre 1830 e 1840. E aqui dentro da igrejinha ainda está o sino que chegou a ser rachado de tanto ser tocado quando receberam a notícia da libertação dos escravos. Aqui de cima a gente tem uma vista muito bacana da Praça dos Pescadores, da Passarela da Barra e também de uma parte aqui da Barra Sul. Nós viemos jantar num lugar muito especial de Balneário. A gente já esteve aqui e curtiu bastante, por isso está trazendo essa dica para vocês. Isso mesmo, é a Pizzaria Bis, uma pizzaria à la carte. E hoje nós estamos aqui na Avenida Atlântica porque eles têm dois endereços aqui em Balneário. O da Avenida Atlântica no número 1750, passinho de achar, bem de frente para o marzão aqui. E também tem a da Avenida 3300, que fica no Passeio San Miguel, lá também tem uma pizzaria bis. E a gente super indica para vocês, que é o que a gente fez hoje, chegar bem cedinho porque o lugar é bem procurado. E você também pode fazer sua reserva, a reserva da sua mesa, até as 19h30. Além disso, eles têm a opção de happy hour, né? Isso mesmo, eles oferecem um happy hour de segunda, quinta, até as 8h. E agora a gente vai fazer o nosso pedido, né? Olha que eu estou com fome. Então vamos fazer o nosso pedido aqui no cardápio digital. É bem intuitivo, né? Bem facinho de mexer aqui, fazer o pedido. Em todas as mesas, além das pizzas você também pode pedir entradas e saladas. Tem a opção também de pizza vegana, sem lactose e sem glúten. Então aqui tem os sabores, os tamanhos, a gente vai adicionando e vai escolhendo aqui os sabores, que são vários deliciosos. Enquanto a gente espera a nossa pizza, nós resolvemos pedir uma entrada, porque a entrada que eles servem aqui também é deliciosa. E nós então escolhemos uma salada de camarão com um molhinho e agora nós vamos provar. Acabou de chegar a nossa pizza deliciosa, nós pedimos a grande, que pode pedir três sabores. E nós pedimos a paris, que já é um sabor que a gente super gosta aqui da casa. Esse sabor é espetacular. A gente pediu hoje também o quinto elemento, que é com camarão e a carbonara, que também é uma pedida maravilhosa, com borda. Que antes deles assarem, eles colocam parmesão para ela assar junto, então ela fica crocante e recheada. Muito boa. E essa de carbonara a gente super indica também. Eu que gosto da geminha mole, gente, você também pode pedir com a gema dura, tá? Se você preferir. E eu vou provar agora. Tem que ter um azeitinho de oliva na pizza, né? E eu gosto de comer assim mesmo, com a mão, ó. Não, 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 não. Boa? Para mim, né? Para nós, a melhor pizzaria de balneário. Chegou a hora da sobremesa. Olha só, que coisa mais linda, deliciosa, um cheirinho. Então, além das pizzas doces, você também pode escolher sobremesas aqui. E eu escolhi um toste. É uma massa tradicional, coberta com chocolate branco, morangos frescos e leite condensado. E a minha é nuvens de morango, uma mistura de leite condensado com creme de leite, com pedaços de suspiro, morangos frescos e uma cobertura de chantilly. Delicioso, né? Bora comer. E além dos sabores deliciosos, na Pizzeria Bis, você também é muito bem atendido. Para as famílias, tem um espaço kids para as crianças, para todo mundo ficar à vontade, descontraído. Então, a gente super recomenda a Pizzeria Bis. Quando estiver em balneário, tem que estar no seu roteiro Pizzeria Bis. E hoje a gente veio fazer um dos passeios clássicos em balneário, que é o Parque Unipraias. Nós já estamos aqui na Estação Barra Sul e você que vende carro, que eles têm estacionamento. E uma dica que a gente traz é que você pode comprar o bilhete pelo site Unipraias. Assim, você já pode embarcar direto no bondinho. Principalmente você que vem em alta temporada, feriados, assim você evita filas. Bora, então? Vamos! Lindo, né? É muito bonita a vista. E hoje o dia está lindo, o céu azul, a vista daqui é impressionante. O Parque Unipraias possui três estações e são 47 bondinhos modernos com capacidade para até oito pessoas. É o único parque no mundo que liga duas praias. Agora a gente está na Estação Mata Atlântica. O nome é até auto-explicativo, né? Porque o local está inserido bem no meio da natureza, que é um parque ambiental. E mesmo assim tem uma estrutura muito boa, né? Tem banheiros, lojinhas, lanchonetes. Então tem muitas coisas para fazer aqui. A gente quer explorar esse lugar. Tem algumas atividades que a gente quer fazer antes de descer para a próxima estação. No parque tem dois mirantes. E agora nós estamos chegando no mirante Camboriú, que tem uma vista incrível. É um lugar que com certeza você vai querer registrar o seu momento. Impressionante. Dá para ver a cidade todinha daqui. Lá, a roda gigante, Cristo Luz, toda a orla. Lindo demais. Agora a gente vai visitar a Fantástica Floresta, que é uma atração que fica aqui também no parque Unipraias. E é muito gostosa, bem tranquila, uma trilha para você fazer com a família, com crianças. Então vamos lá. Se a gente que é adulto já gosta, porque o espaço é muito lúdico, imagina as crianças, né? Ficam fascinadas aqui por essa trilha. Sim, tem uns cogumelos gigantes. Tamanho dos cogumelos, bem legal. E agora nós estamos no mirante Oceano. Eles ampliaram essa plataforma aqui. Está muito bonito. A última vez que a gente veio não tinha essa parte, né? Agora eles fizeram até uma plataforma de vidro aqui. Isso, então vamos lá ver essa novidade que a gente ainda não conhece. Vamos começar a nossa aventura aqui pelo Unipraias, fazendo os passeios, as atrações radicais que o parque oferece. E o primeiro que a gente vai fazer é o yuhu. Então vamos lá. E aí, massa, né? Ah, é muito boa a sensação, a paisagem linda também. Vamos para a próxima aventura. Próxima atração que você não pode deixar de fazer no Unipraias, que é o Zip Rider. A gente está indo para essa tirolesa de 240 metros de altura, um percurso de 750 metros e a 60 quilômetros por hora. Então vem ver essa descida comigo. Muito massa, né, Rô? Muito massa. Que sensação gostosa de liberdade. Eu amo essa atração aqui do Unipraias. Agora eu vou ver as fotinhos ali, como é que ficaram. Estou ansioso para ver como é que eu fiquei na foto. E aqui é a Estação Laranjeiras, que é a estação que nós chegamos. Depois de fazer todo esse trajeto, né? É pertinho da Praia de Laranjeiras. E aqui você pode visitar a praia, conhecer as lojinhas, o centrinho que tem aqui, restaurantes, lanchonetes. É super legal. Ali na estação tem banheiros, então dá para trocar de roupa. E agora a gente vai curtir aqui a Praia de Laranjeiras. Lembrando que o horário para voltar é até às 5h30 da tarde. Então é o último horário para pegar ali o bondinho e voltar se você entrou lá pela Estação Barra Sul. E essa noite nós vamos curtir em um dos melhores bares da região. O Essa Zona Bar, que faz parte do grupo Fan Bar. E eles têm 4 bares aqui em Balneário Camboriú. O Essa Zona Bar, que é onde nós estamos. O Infarta Madalena Bar, Mariquita Bar e o Sossega Bar. E o Essa Zona Bar funciona de terça a domingo, a partir das 18h e sempre com música ao vivo. Cada bar tem uma proposta com uma temática única. E o objetivo é muita diversão. Então quando você estiver em Balneário Camboriú, não perca essa oportunidade de viver essa experiência. Marque aí na sua lista e tenha uma noite incrível. O Essa Zona Bar fica localizado na rua 1500. O ambiente é lindo, possui um excelente atendimento. E nessa noite, como música ao vivo, estava rolando um surf music. Começamos a noite pedindo os drinks, que além de lindos e deliciosos, são exóticos e marcantes. Tem um cardápio variado para você escolher. Depois das escolhas dos drinks, partimos para as entradas e pedimos um cação crocante com limão siciliano e mini moranga recheada com carne de sol desfiada e catupiry cremoso. Todos os pratos são elaborados com excelência pelo chefe Olavo Loureiro, que é o chefe executivo do Grupo Fan Bar. Para os pratos principais, pedimos um fetuccine com maminha ao funghi e a famosa costelinha barbecue de goiaba. Uma combinação única e super saborosa. E claro que não pode faltar a sobremesa. Servida nessa louça linda, pedimos uma torta mousse de chocolate super cremosa. Boa noite. Muito legal o lugar mesmo. Ah, sensacional. Vale muito mesmo. Foi super divertido. Comida excelente, bebida deliciosa, música boa. Só venho nessa zona bar que a diversão é garantida. Acordamos cedinho. Agora são cerca de 6 horas da manhã para ver o sol nascer aqui no Morro do Careca, um dos pontos turísticos mais visitados de balneário. E essa aqui é a recompensa. Muito lindo aqui de cima, né? Muito, muito bonito mesmo. Nossa primeira vez aqui no Morro do Careca, né? Para ver o nascer do sol. E vale muito a pena. A gente está numa encosta aqui, aproximadamente 100 metros acima do nível do mar. E aqui a gente consegue ter uma visão panorâmica de 180 graus. A gente consegue ver aqui a Praia Central atrás de nós. Do outro lado a Praia Brava, que já faz parte da cidade de Itajaí. A gente também consegue avistar aqui a Praia dos Amores e a Praia do Buraco. Então é um cenário lindo, lindo, repleto de montanhas. E esse horário da manhã aqui com as nuvens e o nascer do sol é fantástico. E aqui também é ponto de partida para voos de parapentes. Para chegar até aqui tem dois acessos. Nós viemos de carro pela Estrada da Rainha. Também você pode vir a pé da Praia Central ou de bicicleta. E a gente deixou o carro lá embaixo e subimos até o morro, né? Uma subidinha, um pouquinho íngreme, mas dá para fazer tranquilo. A outra forma de você chegar até aqui é através da trilha que se faz pela Praia do Buraco. Também é uma trilha bem legal e uma paisagem bonita. E você chega até o Morro do Careca. E Balneário Camboriú também tem a sua própria Rua Torta. Ela fica aqui na Barra Norte, do ladinho da Estrada da Rainha, né? Bem conhecida, já famosa essa estrada aqui, que dá acesso a Itajaí. E o detalhe é que essa Rua Torta é uma ciclovia. E ela tem esse formato também para prevenir acidentes. Principalmente quem está descendo o morro aqui, que é bem íngreme. E além desse formato que chama muita atenção, muitas pessoas gostam de parar aqui para fazer fotos. Ela também foi contemplada com essa revitalização paisagística, né? Com plantação de canteiros. Ela tem iluminação própria, repleta de flores ao longo do percurso, deixando ela ainda mais linda. E outro passeio que você deve fazer é o deck do Pontal Norte. Eu amo passear nesse deck todo de madeira. Tem 810 metros de extensão entre a Praia do Canto e a Praia do Buraco. E durante o passeio você vai ter vários mirantes para poder observar toda a paisagem, registrar o seu momento. E também ficar de olho nas tartarugas, que é muito comum nessa parte do mar. Além desses mirantes, o deck também tem luminárias, tem escada com acesso à areia da praia. É um passeio muito gostoso de fazer. E aqui você vai estar inserido entre o mar e a Mata Atlântica conservada. E agora nós vamos fazer o passeio mais tradicional em Balneário, que é o Barco Pirata. São quase 40 anos divertindo os turistas que vêm para o Balneário. E o Barco Pirata conta com 4 embarcações super temáticas, com piratas a bordo, trazendo um show bem exclusivo. E o passeio acontece todos os dias, a partir das 10 horas da manhã. Na baixa temporada, o último embarque é às 16 horas. De 2 em 2 horas acontece o passeio. E na alta temporada, o último embarque é às 17h30 e acontece de 1 em 1 hora. Nós vamos fazer o das 10 horas da manhã, né? Isso mesmo, nós estamos prontinhos para embarcar. Então bora lá, curtir e se divertir nesse passeio. E aí E aí Eu gostei demais do passeio. Super legal, nossa primeira vez com o Barco Pirata, né Lucas? Tu gostou? Bem bacana. Eles interagem bastante com os turistas, né? Isso mesmo, fazem muita brincadeira no barco. É bem divertido. Ele passa pela Praia Central de Balneário, pertinho da Ilha das Cabras. Então um visual bem bonito. Hoje o dia tá lindo, né? A água tá muito bonita a cor, bem limpa, bem verde. Depende muito das chuvas, né? Porque aqui tem um rio que desembota, o rio Camboriú. E aí se chover, a água já fica mais turva. Como nós estamos numa época que quase não choveu, então a água tá bem limpa mesmo. E agora nós estamos na Praia de Laranjeiras, que é onde o barco para. E os turistas que quiserem descer, podem descer aqui na praia. Ficar à vontade na areia, que curtir o mar. Como o dia de hoje tá muito bonito, a gente fez isso. A gente parou aqui, vamos curtir, né? Tá lindo demais o dia. Dá pra ver até os peixinhos aqui do Trapiche. É mesmo, tá muito bonito. E depois o barco retorna até o Trapiche pra buscar os turistas que ficaram aqui na praia. Pra buscar a gente, né? Então dependendo do fluxo do turista, esse barco volta de uma em uma hora ou às vezes demora um pouquinho mais. Mas também é gostoso, porque você pode ficar aqui e curtir a vilazinha que tem aqui em Laranjeiras, né? A praia, os restaurantes, lanchonetes. É muito bom. A Praia de Laranjeiras, ela é muito gostosa pra vir passar o dia. Ela é uma baía pequena, tem somente aí 750 metros de extensão, né? A praia, toda rodeada, né? Com mata atlântica. A água, ela é esverdeada, bem calminha, né? Gostosa pra banho, pra praticar esportes náuticos. E essa praia fica apenas 6 quilômetros do centro de balneário. Dá pra chegar até aqui, né? De barco, com os bondinhos aéreos do Parque Unipraias e também pela BR-101. E a Praia de Laranjeiras, na verdade, ela é apenas uma das 6 praias que se interligam pela rodovia Interpraias. Então se a gente seguir daqui, agora, sentido sul, nós vamos passar por belíssimas praias. Vamos passar pela Praia de Itacoarinhas, de Itacoaras, Praia do Pinho, vamos passar também pela Praia do Estaleiro e do Estaleirinho. Balneário Camboriú nos últimos anos passou por muitas melhorias na infraestrutura e acessibilidade da cidade. E uma das mais importantes foi o alargamento da faixa de areia, que era de 25 metros e agora passou a ter 70 metros de largura. Essa mudança favoreceu muito os banhistas, pois como os prédios são muito altos, no começo da tarde já fazia sombra em toda a faixa de areia. Agora, por exemplo, são 5 horas da tarde e ainda tem sol em grande parte aqui da faixa de areia. Ficou ótimo também pra quem vem passar o Réveillon aqui na cidade, porque agora a faixa de areia tá muito maior, então tem muito mais espaço. O Réveillon aqui já é considerado um dos melhores do país. Além disso, agora ficou muito mais acessível a prática de esportes aqui à beira-mar. Tem muito mais espaços pra quadras de vôlei, futebol e beat tênis. Essa semana, por exemplo, está acontecendo aqui o circuito mundial de beat tênis aqui mesmo, nessa faixa de areia. Na verdade, em toda essa região acontecem eventos muito importantes. Aqui do ladinho mesmo, Itajaí acabou de receber o stopover da The Ocean Race, a maior regata a velas do mundo. Além disso, enormes cruzeiros atracam por aqui e essa é uma cidade que tem sido muito procurada também pra quem quer morar, porque ela proporciona uma ótima qualidade de vida. E pra quem está buscando hospedagem porque quer vir conhecer Balneário Camboriú, passar férias por aqui, existem muitas opções que vão desde hotéis até mesmo aluguel de casas e apartamentos. E com certeza, algo que você vai fazer em Balneário é passear pela cidade, conhecer esse comércio amplo que tem aqui com muitas variedades, shoppings, galerias, lanchonetes, restaurantes, muita coisa boa pra provar e comprar. E agora a gente está no Calçadão da Central. Ela fica entre as principais avenidas, que é a Avenida Atlântica e a Avenida Brasil. O Calçadão da Central é bem movimentado, também tem uma variedade de comércios. E é aqui que fica um doce que a gente gosta muito. A gente já provou esse doce em outros lugares, conhecemos ele em Gramado e também tem aqui em Balneário. Eu vou querer comer aqui também. Então vamos provar que é o Royal Trudel. O Trudel é um doce romeno que ficou muito popular no leste da Europa, principalmente em Praga, na República Tcheca. Ele é feito com massa especial assada em espetos na hora, com açúcar e canela e servida com diversas opções de recheio. O nosso primeiro pedido chegou. Nós pedimos um Trudel salgado que a gente ainda não tinha provado. Primeira vez, vamos provar agora o salgado também. Então, cheirinho delicioso. E esse sabor que a gente pediu é com creme cheese e cebolinha crisp. Ele vem quentinho, né? Quentinho, super crocante. Essa parte aqui é toda de queijo parmesão. Tem um sabor delicioso. Essa é uma massa neutra, né? Então, pode ser tanto doce quanto salgado. Então, aqui na loja tem dois espaços. O salgado a gente comeu lá dentro, né? Depois vagou uma vez aqui fora, então a gente preferiu pedir o doce aqui pra poder curtir também. O clima hoje tá muito gostoso. E nós pedimos de doce o carro-chefe, que é o Sensação Gelada, com Nutella, sorvete e morangos. E também o camaféu, que é chocolate branco com nozes. E, claro, um cafezinho, né? Que é uma delícia o café aqui do Royal Trudeau também. É muito bom. Muito bom mesmo. Então, não deixe de vir um Royal Trudeau aqui do Calçaldão Central, que é uma delícia. Estamos em Penha, no Parque Beto Carreiro World. E, com certeza, você vai querer vir conhecer essa atração que é imperdível na região. Fica a apenas 40 quilômetros de Balneário Camboriú, menos de uma hora de carro. Você já vai estar aqui no parque. Esse é o maior parque temático da América Latina. Já visitamos várias vezes e o Beto Carreiro está sempre trazendo atrações novas, atrações internacionais. Então, a gente está bem ansioso para conhecer as novidades. Bora lá curtir esse dia especial, então. Vamos lá. O Parque Beto Carreiro possui uma área de 14 milhões de metros quadrados e recebe anualmente, em média, cerca de 2,3 milhões de turistas. O parque é dividido em várias sessões, nos deixando imersos em diferentes universos. Já viemos correndo ver a maior novidade aqui do parque, que fica na área temática Cowboyland, que é o Rebuliço. É a atração mais bagunçada, como eles dizem aqui no Beto Carreiro. E esse brinquedo, ele foi fabricado por uma empresa italiana que realmente traz esse diferencial de brinquedos para os corajosos. Começou o Rebuliço! E aí, Ro, vai encarar? Gente, estou aqui só olhando. Será que eu tenho coragem? Estou vendo uma menininha ali. As crianças têm muita coragem, né? Eu não sei se vai ser dessa vez. Vamos ver. Estou pensando ainda. Falando do horário do parque, ele abre às 10 horas da manhã e vai até às 19. E os brinquedos funcionam até às 18. O parque também tem alta temporada, que é do mês de novembro até o mês de fevereiro. Abre todos os dias. E em julho também abre todos os dias, porque são as férias escolares. E nos demais meses, funciona de quinta a domingo. Agora a gente está aqui para assistir a atração do Hot Wheels Epic Show, que é algo que a gente queria muito assistir já de uma outra vez que a gente veio no parque, mas a gente se perdeu no horário da atração e acabou perdendo, né, esse espetáculo com os carros aqui. Então fique atento ao programa do parque ali, os horários dos shows, para que você também se programe e não perca aquilo que você mais quer assistir aqui no Beto Carreiro. Sejam todos bem-vindos a mais uma super atração Hot Wheels Epic Show. E quem está feliz aí, faz barulho que eu quero ouvir! Esse show tem um formato único no mundo e começa com o storytelling misturando a ficção com a realidade, agitando toda a plateia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí, o que tu achou do show? Gente, achei maravilhoso, sensacional mesmo o show, as manobras que eles fazem. Não sei como é que eles conseguem ficar com o carro de lado, assim. O tempo inteiro uma surpresa. Muito massa, gostei demais mesmo. Só por esse show já vale a pena vir no Beto Carreiro. Vale muito, é por isso que as pessoas sempre voltam no Beto Carreiro, porque é mais do que um parque de brinquedos radicais. Traz toda essa atração, né, então atende todo o público. É algo que eu e o Lucas, a gente gosta demais. São os shows que eles oferecem aqui, passear, ver os animais, a temática que eles trazem no parque. É muito gostoso. Mas a realidade é que um dia aqui no Beto Carreiro é muito pouco pra tantas coisas que tem pra fazer. Então a nossa dica é, se você quer aproveitar mais o parque, né, em um dia, e quer evitar filas, conseguir ir nos brinquedos de uma forma mais rápida, é adquirir o Fast Pass. Esse Fast Pass, ele tem quatro tipos onde você pode adquirir de acordo com os atrativos que você mais tem interesse em visitar. Lembrando que eles te dão direito a ter prioridade, né, na fila, uma vez cada brinquedo. Mas vale muito a pena, porque dessa forma você economiza aí bastante tempo e consegue aproveitar muito mais o parque. E além de inúmeros atrativos para os turistas, Balneário Camboriú tem um parque para cachorros. Você sabia disso? É o Parque Dog Shurastei. E ele fica do ladinho do memorial feito em homenagem ao Shurastei e ao Jesse. Provavelmente você já ouviu falar deles. Eles viajavam juntos em um Fusca do ano 78. E eles saíram daqui de Balneário Camboriú com o objetivo de chegar até o Alasca. Mas infelizmente, em 2022, em uma viagem nos Estados Unidos, eles sofreram um grave acidente e não sobreviveram. Então foi feita essa linda homenagem para eles aqui nessa praça de Balneário, onde você pode visitar, pode passear com o seu pet. O memorial fica na 4ª avenida, pertinho do Balneário Shopping. E para finalizar esse vídeo de um jeito muito especial, nós viemos no morro mais alto de Balneário Camboriú, que é o Pico da Teta, ou Morro do Gavião. Esse morro está a 277 metros acima do nível do mar. E para quem gosta de fazer exercício na natureza, essa trilha é muito show. O começo da trilha é pela marginal da BR-101, sentido norte. O acesso pela rua Sergipe está fechado, a trilha é bem tranquila. O início é que é a parte mais íngreme. E na parte final da trilha tem algumas rochas expostas, tem que fazer uma escalada para subir. E aí pode exigir um pouquinho mais de habilidade, mas também não é nada difícil não. É só seguir o caminho mais marcado, evitar trilhas secundárias, para não correr o risco de se perder aqui na trilha. E o visual compensa demais, né? Daqui a gente consegue ter uma visão panorâmica de toda a cidade de Balneário, de um ângulo bem diferenciado. Aqui abaixo de nós, bem na frente, está o Cristo Luz, que também é um ponto turístico muito visitado. A vista de lá é muito bonita também. E ele está acima de um morro de 150 metros. A estátua tem 33 metros de altura, 22 de largura e 528 toneladas. Agora, dicas importantes. No caso de chuva na noite anterior ou horas antes, não faça trilha, porque ela fica muito escorregadia. Não venha sozinho, traga sua água e alimentos leves. Não deixe lixo no caminho, né? Use protetor solar e calçado fechado. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido o vídeo. Esperamos que tenham vivido essa viagem com a gente. E até o próximo destino. Valeu!